E deve tomar posse na próxima semana, no Ministério da Saúde, o médico paraibano Marcelo Queiroga. Hoje ele participou de uma entrevista coletiva e destacou alguns desafios que ele deve enfrentar no Ministério durante a pandemia. O assunto é tema para Daniel Lustosa. Por ter conseguido vencer outros nomes com mais indicações políticas e ter sido a escolha direta do presidente Bolsonaro, a escolha do médico paraibano Marcelo Queiroga continua levantando questionamentos sobre a autonomia que ele terá à frente do Ministério da Saúde. Essa foi uma das perguntas que ele respondeu pela manhã durante uma entrevista coletiva na Feocruz. Disse que pode fazer ajustes na equipe do Ministério, mas que vai respeitar a cartilha do governo federal. A política pública colocada no governo, não só em relação ao Ministério da Saúde, mas em relação aos outros ministros, é a política pública do governo federal, do presidente da república, que foi eleito pela maioria do povo brasileiro. É óbvio que o presidente da república, ele confere autonomia aos seus ministros, mas ele também cobra resultados. O presidente nos deu autonomia e nós faremos os ajustes que couber no momento adequado. Ainda na coletiva, Marcelo Queiroga voltou a defender o distanciamento social e colocou como meta melhorar o atendimento hospitalar no país. Vamos trabalhar para conseguir homogeneizar a conduta assistencial no país como um todo. Por exemplo, as nossas UTIs, nós temos que ter protocolos uniformizados de assistência, nós temos que transferir as expertise dos grandes centros para as unidades de terapia intensiva que estão nas cidades mais distantes, nos estados menores, de tal sorte a utilizar recursos de tecnologia de informação e comunicação como telemedicina, para que haja um suporte e a gente consiga melhorar os resultados. É preciso garantir um atendimento mais pronto ao paciente, um atendimento mais rápido para evitar que a doença progrida. As declarações do médico paraibano aconteceram durante a entrega das primeiras doses produzidas na própria Fiocruz, no Rio de Janeiro. Foram 500 mil doses recebidas nesta quarta-feira pelo governo federal. Outros 580 mil imunizantes deverão ser entregues ainda nesta semana, totalizando 1 milhão e 80 mil doses da vacina que serão distribuídas aos estados dentro do Plano Nacional de Imunização. E vamos aos números da Covid-19 na Paraíba. Hoje foram registrados 1.194 novos casos da doença, a maioria em João Pessoa, Patos e Campina Grande. Também foram registradas mais 44 mortes. As vítimas tinham idade entre 28 e 93 anos. 11 dessas pessoas não tinham comorbidades. A taxa de ocupação dos leitos de UTI aqui na Grande João Pessoa está em 92%. No Sertão, a situação é ainda pior. 98% dos leitos de UTI estão ocupados, praticamente 100% de ocupação.